Para muitos, um sonho de consumo. A lendária Hilux 1515 Limited. Sim, aquela edição limitada, cheia de balangandança. E ela está aqui, na mão dele mesmo, o gerente da fila de capricho. Fresh Neve. O filho, mas filho de Dona Maria Impossível. E esse caminhão chegou aqui com vibração. E aí a gente foi olhar, andar com o cliente certinho e descobrimos o problema aqui. A famosa cruzeta, essa de trás de quem, Fresh Neve? Ah, do meio. Ah, do meio. Vamos acompanhar a troca dessa cruzeta aí, logo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. Seu canal preferido. Eu garanto. Logo, logo será. Conheceu hoje o canal, será preferido. Como vocês viram aí, na introdução do vídeo, Hilux 1515 Limited. Aquela, uma versão, uma série especial da Hilux. Um modelo com adesivos, interior black inside, total black. Costura branca. Uma caminhonete excepcional. Essa aqui é o Bato Grossense. Então, o dono nos está ligando assim, digamos. Ele comprou uma caminhonete boa, acima do normal, na época, e está botando no pau cantando aí, ó. Está trabalhando firme. E aí, está na época, querido, de dar colheita agora. Tem que ser rápido. Já frisinho, não fala que não lavou a caminhonete. Nós estamos exatamente 7 horas e 40 minutos. Aí, a gente já chegou, abriu a oficina, tomamos café, fez oração, atendeu o cliente, fez orçamento. Tudo nesses 40 minutos, das 7 horas que abriu. Das 7 horas que abriu, o orçamento começa às 7h30. Então, em 10 minutos, a caminhonete já está ali no elevador. E já vamos tirar fora o cardan ali, para a gente ver o protocolo de troca de cruzeta. Como eu falei para vocês, ela está com uma vibração bem alta, a 70, 80 km por hora. Nessa vibração, a gente viu que não é relacionado a balanceamento, e sim a cruzeta. Igual aquele vídeo de um ralho, que usa 40 km por hora. Lembra desse caminhonete? Esse vídeo aqui? Então, nesse vídeo, a gente fez uma troca de cruzeta também. Entendeu? Também. E naquele caso, vibrava a 40 km por hora. Nesse aqui, é a 80 km. Chique show, guerreiros. Então, vamos lá olhar. Deixa a OS chegar ali, eu vou ver a quilometragem dela. Ela é 15,15. Limited, se eu não me engano, saiu só em 15,15, não é isso? Limited é só 15,15. Excelente, excepcional. Ela tem todos aqueles acessórios da SRV Top, e mais adesivo, interior preto, e mais alguns... Algumas que a gente chama de perfumaria, não é mesmo? Vamos lá agora acompanhar o protocolo águia de troca de cruzeta. Protocolo águia, guerreiro. Vamos trocar a cruzeta, mas vamos lavar o cardan antes de desmontar. Vamos lavar antes de fazer o serviço ali na cruzeta. Vamos bater uma água, tirar essa terra. Zé Frizinho, você que pediu pra lavar cardan, pra engraxar, tá bom pra você assim? Zé Frizinho, você tem que entender que algumas coisas não dá pra fazer. Não existe isso de tirar cardan pra lavar, certo? Não existe. Não existe. É, é... Contra-producente. Agora, como vamos fazer uma troca de cruzeta aqui, ó... Olha só! Aí, já que vamos fazer uma troca de cruzeta, aí a gente tira o cardan, lava, vamos bater água, vamos deixar o cardan, graxa azul e tudo mais, certo? Olha aí! E esse é o protocolo águia, gente, tá vendo? Aí, agora sim, daqui a pouco eu vou conferir como é que fica esse cara, né? Após o freste dele dar o talento nele. Então é isso, guerreiros, olha aí. Cardan lavado, pronto pra fazer a troca da cruzeta. Olha só! Essa cruzeta aqui do meio, ó. Dá pra mostrar a folga aqui, né? Vamos ver. Olha a folga aqui, olha lá. Olha aí! Então, vocês estão percebendo? Chegou numa vibração com o carro acelerando, vibração com a caminhonete acelerando, é quase certeza de ser na parte motriz. Ou pode ser na parte de cardan, ou até mesmo na parte de semi-eixo da tração dianteira. Que a gente pegou vibrando aqui com a mocinética seca, travada, de tudo. Mas, na maioria dos casos, sempre foi uma cruzeta. E, geralmente, essas de trás, né, Alex? Ou essa do meio, ou a de trás ali, né? E, se eu não me engano, sempre é a do meio, né, não? Qual que é a maioria do meio? Do meio, né? Geralmente, sempre essa do meio aqui. Ó, o Alex fez o quê? Ele marcou a posição da luva com o cardan, certo? Pra, na hora de montar, não ter erro. Você monta essas peças aqui, tem que estar alinhadas. Tem que fazer uma marcação aqui também, ó. Né, Fizinho? Eu vou tirar aqui. Ah, você não vai tirar o... Tá certo. É isso aí, muito bem, Fastnag. Aqui, guerreiro, você só marca quando vai trocar o rolamento, tá? No caso, vai trocar o rolamento, que ele não solta essa porca aqui. Vai soltar só a luva aqui, ó. Então, você marcou ali, coloca na mesma posição. Soltar, trocar a cruzeta não tem segredo, né, mesmo? Bom, fácil quando se sabe, né? Alicate de trava. Essa ferramenta universal de impacto. O famoso porrômetro. Ou a marretinha, Style. Tirou ali. Soltou as travas. Chique show de bola. Já mostrei várias vezes trocando cruzeta, né? Mas eu vou mostrar de novo. Sempre tem pessoas novas no canal querendo ver. Principalmente o dono do carro. O dono do carro vai querer olhar. Vou mandar o vídeo pra ele assistir. Ele vai assistir, entendeu, guerreiros? Então é isso aí, olha só. Que beleza. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Olha aí. Tirou a cruzeta. Cardan. Precisa de uma ferramenta especial. Para não ter um copo. Para um copo aqui assim, ó. Bate. Um copo. Levanta. Um copo para tirar o copinho da cruzeta. Um copão para tirar um copinho. Enquanto isso, na sala de justiça. O copinho pulou fora. Esse aqui é o estragado ou não? Acho que é o outro aí. É interessante, né? Olha o estragado aqui. Olha lá. Nem tem mais os macarrãozinhos. Ó. O macarrãozinho sumiu tudo, tá vendo? Cheio de barro. Olha aí. Ó. Esse aqui ainda tinha um macarrãozinho. Uma graxinha. Esse que estava com defeito, nem tinha mais. Interessante, né? Ver essas mãos que fazem... Fazem tanta coisa caprichosa, detalhada, para barro, pinta, com uma barreta na mão, né? Essa é uma mão multifuncional mesmo, hein? Isso que é uma mão multifuncional. Tá vendo? Olha aí. Então, guerreiros, a gente olhando aqui os copinhos, ó. Todos. Estragou só um. Mais um, estragou tanto que estrunchou. Ó a cruzeta. Ó o tanto que ele desgastou. Tá vendo? Ó a espessura desse aqui. E olha esse aqui. Até afinou a ponta. Então, aqui é só outra com uma cruzeta nova. Não tem jeito. Ah, não é tão funcionando. Não importa. Estava vibrando. Não tem recuperação. Você não vai mandar recuperar uma cruzeta, vai? Um dia, o cara me perguntou se não tinha esses macarrãozinhos para vender. Eu olhei para o cara dele e falei, rapaz... Queria trocar só os macarrãozinhos. Gente, pelo amor de Deus. Uma cruzeta é 100 reais, cento e poucos reais. Por favor, né? Mas então é isso aí. Vamos lá então. Vou chegar ali. Olha que tem um cliente esperando ali. Ó. Tem um inscrito aqui. Tá com esse vectroso aqui. Vai trocar a bucha no lixo traseiro. É inscrito no canal. O Guilherme. Tem até revisão desse vectrão aí. Esse vídeo que aparece no canto da tela aí, ó. Vídeo desse vectroso aí. E vou ali fora ali e ver uma triton. Beleza? E já voltamos aqui. Então, guerreiros, vamos lá. Colocar uma peça de qualidade aqui nessa cruzeta do cardan. Olha que beleza. Show de bola, né? Olha o retentor, guerreiros. Olha que peça bem acabada, tá vendo? Padrão original. Olha aí. Show de bola, né? Retentorzinho. Nota 10. Trava. Nova. Travas novas. Cruzeta nova. E claro, até manual de instrução, ó. Melhor. Cidicado de garantia, ó. Show de bola. Cruzeta China geralmente não tem as travas. Não tem nada disso aqui. Como eu já falei várias vezes. Peça de qualidade até a caixa é boa. Olha lá. Você coloca... E falando nisso, o Flanegue já colocou um copinho ali. O primeiro copinho ele colocou. Eu nem vi, Guilherme. Vou ver se avisar, fecha neg. Mas foi fácil, Guilherme. Só botou aqui e pressionou com a própria amostra pra dentro. Aí ele vai colocar a cruzeta por um lado aqui. A cruz, né? Ele coloca por um lado. E coloca pra dentro, ó lá. Fia lá dentro, certo? Você enfia o máximo que der lá pra dentro. Porque o macarãozinho não correu de virar. Senão o macarãozinho pode virar. Olha lá. Aí com a porquinha... Com a porquinha, você apoia aqui no copinho. A porquinha, você apoia aqui no copo. Olha aí. E empurra o máximo que der pro lado de cá. Tudo pra cá. Mesmo desalinhando lá da trava. Porque quando você for colocar o outro copinho do lado de cá, a própria cruzeta aqui, ó. A própria cruz, ela guia os macarãozinhos pra eles não deitar na hora que você for encaixar. Aí você coloca aqui, ó. Tchan. Pressiona. Olha lá que beleza. Olha aí. Colocou aqui. Aí você coloca a trava de um lado que vem mais fundo, que é esse aqui. A trava aqui na minha mão. Coloca a trava ali. E aí. Coloca a trava ali. Olha lá. Trava nova sendo colocada. Aí com a porca do outro lado, que tá sem a trava, você pressiona a cruz até vir pra cá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Travou. Certo? Um choque pra assentar. Isso aí faz parte do programa da NASA. E a gente coloca uma trava, a outra trava desse lado. Pronto. E aí você vai repetir o processo pra colocar o outro lado aqui. Fácil quando se sabe, né, guerreiros? Hã? É isso aí. Netão, eu vou fazer em casa essa troca de cruzeta. Não faz. Você vai derrubar esses macarrãozinhos aqui. Vai quebrar tudo o chão. Você vai... Vai te dar umas vassouradas. Para de... De frescura. Tô dando dica pra você. Vê como é que você é a rua... É como é que troca. Pra você aprender. Pra você levar na oficina que sai pra fazer. Beleza? Ele mesmo. O homem. Essas mãos cirúrgicas. Nem combina, né, com a marreta. Mas precisa, né? Ó, e aquele confere na trava. Parando a moagem. Olha o confere na trava, ó. Dá umas pancadinhas pra ela entrar bem pra dentro ali, ó. Do alojamento, ó. Show de bola. Beleza? Deixa eu atender o pessoal ali. E já voltamos lá no carro. A gente já volta lá no carro. Cardan no lugar. Após feita a troca de cruzeta protocolo AG. Olha aí, guerreiros. Hã? Graxa azul. A graxa tem que ser azul. Se não for azul, não é graxa. Olha só. Cruzeta nova. Vocês viram aí a forma de trocar, né? Depois dessa aí, fala a verdade, hein? Até você não mostrou. Estou instalando inteira. É só repetir o mesmo procedimento que você fez anteriormente. Beleza? Tive que atender uns clientes ali, guerreiros. Tem um monte de clientes ali fora. Então tá aí, ó. Graxa azul. E aqui graxa azul. Lavou o cardan. E na dianteira também. Tem o cardan dianteiro. Engraxado. Netão, não deu pra lavar, Netão? Não, não deu. O cliente já tá ali esperando ali. Tem dois, ó. Estão esperando ali fora, ó. Tem um outro cliente aqui. E tem uma Triton lá fora que eu fui olhar o motor. Pode baixar, Fasteneg. Então é isso. O cardan trocado. Como eu falo pra vocês, o protocolo Águia, o princípio do protocolo Águia, qual que é? A peça que a gente vai trabalhar nela, a gente lava. Deve ser. O caminete chegou aqui. Tá com pressa. Olha aqui. Oito e quinze da manhã. Em trinta e cinco minutos, tá descendo o elevador. Olha lá, protocolo Águia. Quer mostrar o relógio novo, né? Olha, tem mais um cliente ali dentro da sala de espera. Então, e a dona de Triton ali. Então, guirridos. Como eu disse pra vocês. Ela é preta. Olha aí, ó. Não, olha aí. Eu tô mostrando pra vocês. Água, facão, bolacha, café. Pão, cuca. Preparado pro rancho, mostrado. O rancho tá pronto. Preparado pro trecho. Pro rancho não, né? Pro trecho. É isso aí. Netão, você não falou que ele me traz ainda, Netão. Pois é, a OS não chegou ainda. Qual que é a metade da sala de luxo branca aqui? Pegou, já tá lá. Cento e sessenta e quatro mil. Aqui, guerreiros. Cento e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco. Cento e sessenta e cinco mil. Trocando a cruzeta do meio. Era original. Como eu disse pra vocês, essa aqui é a famosa Limited. Tem mais uma caixa de ferramenta aqui, de equipamentos aqui em cima. Tá vendo? Então, vocês tão vendo? O carro, uma caminhada de comércio aqui, tava saindo pro trecho. Olha aí. Saindo pro trecho. Vou mostrar de novo. Reforçar. Dá uma resinha, Fechneig. Aí eu vou falar pro cliente que tem que lavar. É isso? Olha aí. A Limited. Preta. Costura branca. Esportiva. Câmbula também. Esse console preto é sensacional, né, Fechneig? Show de bola. Olha aí, ó. Cine de segurança. Vai ser pra testar agora. Ver se a vibração parou. Deixa eu limpar ali a lente da câmera de ré. Pera aí. Ó, guerreiros. Protocolo águia. Vamos limpar aqui, ó. Se bem que o certo era pra estar com a estopinha na mão aqui, né? Dá essa estopa aí, Letícia, pra mim aí. Vamos lá. Limpou? Sim? Ela tá estragada? Ah, a câmera de linha tá estragada, guerreiros. Senão eu sei ouvir. Ó. Limpou, mas tá embaçado, né? Então é isso. Vai lá, Fechneig. Então, guerreiros. Gostou desse serviço aí? Caminete pronta pro trecho. Saindo pro trecho agora. E eu vou falar pro cliente. Olha, no canal, tem um rapaz chamado Zé Frizinho. Entendeu? E o Zé da Vênia, uma dupla. Os dois, eles... Não aguenta ver vídeo de caminete sujo. O senhor não pode lavar pra ele assistir? Isso. Ele solta pipa no ventilador, toma leite com pera. Isso. É isso que eu vou falar pro cliente. Claro que não. Claro que não. Tá rindo aí, Mecia. Mecia tá rindo aqui. O que é que ele tá rindo aqui? E assim, trocamos cruzeta aqui no protocolo Águia. Chique show. Vamos encerrar mais vídeos. Já se inscreveu nesse canal? Vamos lá, Águia. Dá essa força pra gente aí. Vamos chegar sem mil inscritos esse ano? Vamos chegar? Vamos chegar sem mil inscritos? Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.